Uma das maiores críticas que a direita tem em relação à esquerda, e em especial do judiciário, é que ela alega que o judiciário foi utilizado para blindar o próprio Lula. Ou seja, coisas que a direita falava eram consideradas fake news. E agora, muitas coisas que vêm acontecendo depois que Lula assumiu o mandato, vêm se demonstrando que não eram tão fake news assim. E a deputada federal Bia Kicis teve que fazer um desabafo sobre isso. Ela, que era considerada a rainha do fake news pela esquerda, fez um desabafo, e você vai entender um pouquinho mais. Nós vamos falar também de CPI, CPI, não é CPMI, dos atos antidemocráticos. Teve manifestação do líder do Ministério Público sobre uma CPI. Essas CPIs, sinceramente, são tão importantes para a direita hoje quanto a defesa da mídia é para o Lula. Você vai entender o porquê, porque eu vou te explicar nesse vídeo. Mas também eu vou falar de outra CPI, a CPI do MST. Essa tem notícia excelente para você que não gosta dessas invasões absurdas que acontecem. Tá certo? Então seja muito bem-vindo. Eu sou o doutor Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. E a gente está aqui para falar de política, tá? Minha opinião jurídica, filosófica sobre tudo isso que acontece. Tá bom? Vem comigo. Essa matéria aqui foi publicada pela Carla Zambelli no seu Instagram. Urgente. Lira confirma a instalação da CPI do MST. O presidente da Câmara deu o aval hoje, dia 28 do 3, durante a reunião com a Frente Parlamentar Agropecuária. Ou seja, o Arthur Lira falou que vai dar sim. Houve uma pressão de toda a Frente Parlamentar da Pecuária, que tem mais de 300 deputados, e cobraram, falou, ó, queremos criminalizar, de preferência, colocar como terroristas, terroristas, esse pessoal que fica invadindo terra. E Lira está tendente a colocar isso adiante. Primeiro passo, fazer uma CPI, apurar tudo aquilo que está de errado em relação ao MST, as ligações que o MST tem com o próprio governo Lula, e depois dessas provas apuradas, aí sim, colocar um projeto de lei para andar, colocar um projeto para deslanchar aí com a criminalização do MST. Infelizmente, a gente sabe que o Judiciário vem sendo muito benéfico às pautas de esquerda e às pautas do governo Lula. Tanto é que o ministro Lewandowski, que já está no final de carreira já, já está para sair, ele deu uma decisão revogando o Aliminar, que mandava retirar o MST de algumas fazendas que eles invadiram lá na Bahia. E o ministro do STF simplesmente falou que podem invadir, usou argumentos esdrúxulos para manter a invasão. E é por isso que a CPMI e uma lei clara e nítida tira esses desmandos do STF. Mas a Carla Zambelli postou um pouco mais de informações nesse post que a gente ainda tem que analisar. Enquanto isso, enquanto confirma-se a CPI do MST, o presidente do Senado e Congresso, Rodrigo Pacheco, adia a primeira sessão do Congresso para a instauração automática da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Ou seja, já era para ter a primeira sessão do Congresso, o Pacheco falou que vai adiar. Vai ficar entre o dia 11 e 14 o início da CPMI. Ontem, vocês sabem que o Flávio Dino foi ouvido. E a gente vai fazer um aparato, assim, eu estou pegando alguns dados para trazer aqui para vocês, falando sobre o que aconteceu dessa oitiva do Flávio Dino lá na Comissão de Segurança Pública, tá? Mas o fato é que o Lula está correndo dessa CPI, igual o diabo corre da cruz, mas ele não vai conseguir segurar. Por mais que ele ofereceu dinheiro, por mais que ele propôs pagar emendas parlamentares, a coisa não deu certo. E, pelo visto, a CPI vai acontecer sim, tá? A CPMI vai acontecer sim. Dá uma olhada nessa matéria aqui que eu estou trazendo para vocês do G1. A Procuradoria Geral da República, que é o líder do Ministério Público, tá? A PGR, defende que o STF rejeite pedido para a criação de CPI dos Atos Antidemocráticos. Teve muita gente que me perguntou, Dr. Santo, acabou mesmo. Não vai ter CPI, é isso? Calma, calma. Tem três, lembra? Três, três CPIs. Uma CPI que já está rolando e já está acontecendo lá em Brasília, na Câmara Legislativa pelos Deputados Distritais. Essa é a primeira CPI. Tem a CPI, a segunda CPI que está acontecendo, que era para acontecer, perdão, não está acontecendo, que era para acontecer, que foi apresentada pela Soraya Tronic, tá? Essa que o Pacheco dissolveu e ela apelou e voltou para o STF. E também tem a CPMI, que é a Câmara e o Senado juntos. Essa é a CPMI, a mista, que está esperando o Pacheco começar. Essa da Soraya Tronic, a própria direita não quis assinar. Por quê? Porque a direita falou que eles não querem essa CPI, que vai ser uma cortina de fumaça e liderada ainda por quem não é de direita e outra, vai ser só no Senado. O Senado é um reduto mais forte do Lula. Eles querem conjunto com a Câmara e o Senado em conjunto. E o que aconteceu? A Soraya Tronic deu entrada no STF, pedindo que o STF forçasse a instauração da CPI dela. Por que ela quer tanto? A CPI, ela dá muita visibilidade. Lembra da Simone Tebbit? Quando teve a CPI contra o Bolsonaro da Covid, ela ganhou uma visibilidade tão grande que só nos atos da CPI ela ultrapassou Ciro Gomes na corrida presidencial. Então dá uma visibilidade muito grande. É isso que a Soraya Tronic busca. Mas aí a PGR falou que ela está errada, que realmente as assinaturas dela não valem mais e a PGR pediu que o STF rejeite o pedido dela, mantendo ou eliminando a CPI dela. Isso não acaba com a CPMI que o Pacheco ainda tem que instaurar. Não, não acaba. Então, se você está achando que a CPMI vai acabar, está equivocado. Essa pauta aqui não é uma pauta tão política, mas eu vou falar com vocês. Vocês sabem do caso daquele sujeito que invadiu uma escola, esfaqueou uma professora. Ontem foi o enterro dessa professora. Sob aplausos e sirenes da GCM, corpo de professora morta em ataques da escola estadual é enterrado. Então, pontos políticos e filosóficos que a gente vai analisar aqui. A humanidade está adoecendo a ponto de cada vez mais as crianças já estão mentalmente doentes. Uma criança. Uma criança. Mas que já tem consciência da maldade. Foi para fazer. E isso parecia para ele até um troféu. O que eu tenho que dizer para vocês? Trazendo agora para o campo da política. A gente tem que rediscutir a política da maioridade penal. Isso tem que ser discutido. Acabou de sair um estudo que a maioria desses infratores, assassinos, que se disfarçam de crianças para cometer esses assassinatos, não chegam a ficar três anos dentro da cadeia. Então, tem que ter essa discussão. Esse é o primeiro ponto político que eu analiso aqui. O segundo ponto político e filosófico que eu analiso para vocês. A sociedade, enfim, aqui, ela deu uma representatividade de que está reconhecendo, de que está enaltecendo verdadeiros heróis. A gente tende a ver a sociedade deturpar isso, dando louvores e vitórias a bandidos e esquecendo os verdadeiros heróis. Então, você fala muito de defender, sabe, fulano A ou B, mas para para olhar os verdadeiros heróis, essas heroínas que vêm, sabe, fazendo um trabalho impecável, dando a sua vida, inclusive, para salvar outras vidas. Então, parabéns para essa professora. Com certeza, está num lugar bem ao lado do nosso criador hoje. Por fim, mas não menos importante, eu quero trazer essa ponta aqui para vocês analisarem. Essa é a adaptada federal Bia Kicis. A esquerda considera ela a rainha da fake news. Por quê? Porque ela é polêmica, isso eu não nego. Mas, eu queria que você ouvisse até o final e deixasse o seu comentário em específico desse vídeo da Bia Kicis. Se você concorda com o posicionamento dela ou não. A maior crítica da direita hoje é que a esquerda blindou o Lula através da mídia e do judiciário. E aí, até falam que é em função disso que Bolsonaro não conseguiu. A blindagem do judiciário e da blindagem que a mídia montou. O que aconteceu? Inevitavelmente, a gente sabe o que aconteceu. Houve uma blindagem muito grande. Mas essa fala da Bia Kicis vai trazer muitos pontos interessantes para você analisar. Ouça aí. O deputado dizendo que eu sou rainha dos fake news. Eu não aceito esse tipo de pecha que tentam colar na minha pessoa. Pessoas que odeiam, odeiam os conservadores e criam agora esse Ministério da Verdade. Nós sabemos que tudo que nós falamos e que foi censurado agora está sendo comprovado a verdade. Por exemplo, se nós dizíamos que o Lula era a favor do aborto e tínhamos que retirar isso das redes porque era fake news. Pronto, está aí a sua ministra da saúde defendendo o aborto. A ministra também das mulheres também. Outra coisa, dizia-se que o Lula era amigo do Ortega. Nós éramos obrigados a tirar das redes e taxados de fake news. E está aí, Lula amigo do Ortega. O Brasil não assinou o ato que incrimina as ações do Ortega. Então é isso. Rainha fake news é a mãe de determinada pessoa. Você vê que a moça ficou brava. Mas assim, são vários pontos. A questão das drogas, foi falado isso e foi mandado retirar. A do Ortega, a internet não perdoa. E está lá registrado tudo aquilo que você pode ver. Tem uma editorial, se eu não me engano, da Folha de São Paulo ou da Veja, não me recordo, em que Lula falava abertamente que tinha uma admiração pelo Ortega como se fosse um grande irmão. Enfim, uma fala que remete ao marxismo estrutural. Aí você sabe que esse é o ponto de vista do Lula aí. Mas o grande ponto é esse. Aquilo que foi retirado, foi dado como fake news, agora se comprova. E como você pode retratar, ou você pode justificar, ou simplesmente amenizar os efeitos de uma verdade tratada como fake news? Pois é. Muita gente votou achando que Lula não apoiaria o aborto. E agora? Muita gente votou achando que Lula não era a favor da liberação das drogas. E agora? Esse é o grande ponto. O impacto também que a gente tem que analisar de coisas que foram ditas, consideradas como fake news, retiradas, e hoje traz esse impacto que violou, pra mim, no meu ver, a verdadeira democracia, que era o interesse e o intento de voto de uma pessoa. Quantas pessoas não mudaram o voto se fosse declarado? Se Lula falasse, eu sou a favor do aborto, quantos votos ele não perderia? Então isso se trata de um estelionato eleitoral. E poderia alguns órgãos do judiciário passar pano pra esse estelionato eleitoral? Ou até criá-los, escondendo a verdade? Esse é um ponto que a gente precisa analisar dentro do Estado Democrático de Direito. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por mais um pouquinho da sua paciência, da sua audiência. Eu tenho certeza que a gente ainda vai descobrir muitas pontas soltas, que foram consideradas fake news aí, mas que as máscaras vão cair. Tá certo? Grande abraço e até o próximo vídeo.